meses e sonha em receber um pedido de casamento do companheiro dela. Já sabe o que vai acontecer, né? Isso mesmo, a Ariane vai ser pedida em casamento hoje, de surpresa. Você já pensou na emoção quando ela descobriu tudo? Vem cá, que tal ter o seu próprio negócio e faturar um ótimo dinheiro ainda esse ano? Gostou da ideia, né? Então, você tem que agarrar essa super oportunidade, porque a Compacta Print, gente, preparou um lote de máquinas com preços e condições especiais, mas só pra esse mês, viu? Afinal, a procura tem sido tão grande, tem tanta gente procurando, que a Compacta Print, sabendo disso, lançou um super desafio. Falaram pra mim assim, ó, Rodrigo, você pode fazer preço. Gente, isso é maravilhoso, né? Porque agora, você que tá me vendo, você pode ter uma Compacta Print, que nem essa aqui, e ganhar muito dinheiro. Você vai produzir e vender, olha quanta coisa, ó, camisetas, você vai produzir chinelos, capinhas de celular, e mais um monte de outros produtos, ó, tudo que tá aqui nessa estante, você vai poder produzir com a sua Compacta Print. E tudo isso vai fazer com que você tenha muito sucesso o ano inteiro. Agora, atenção, hein? Essa oferta é por tempo limitado. Então, corre, adquira já a sua máquina em 12 vezes, sem entrada, sem juros, com frete grátis pra todo o Brasil. E olha que legal, de brinde, você ainda vai ganhar 100 estampas. Quer fazer uma coisa bem bacana? Pega o telefone agora mesmo e liga, anota aí, 3188-7000 ou acesse o site compactaprint.com.br. Te garanto que você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Se der ocupado, ligue de novo, que a Compacta Print retorna a sua ligação sem custo. É isso aí, gente. Compacta Print. Quem tem, tá bem. O que exatamente você está pensando, Davi? Eu vou propor um acordo que o rei Aquis não terá como recusar. Davi pode ser vítima de uma armadilha. A vida de Davi estará em minhas mãos. Hora do Faro. Oferecimento. Tchau.